Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal do YouTube, estou aqui com essa máquina, vídeo integrado Intel 829945G, abrindo o Afterburner, configuração da máquina pessoal, olha só essa configuração dessa máquina aqui, isso mesmo, consistem, ela tem uma configuração do Celeron D de 36 GHz, 1 GHz de RAM, tá, e esse vídeo aí, então a gente vai fazer um teste aqui, como é de comum, em um jogo que é o Need for Speed, tá, a gente vai testar ele aqui, vamos lá, vamos abrir esse jogo, vamos ver se ele vai rodar bem aqui, vamos lá. Vídeo integrado, hein, essa placa da Tenconcentrum, PBR2, certo? Vambora. Olha aí. Ó. Fica integrado, pessoal. Fica integrado, pessoal. Ó. Nossa. Sensacional. Com o Celeron B de 36 GHz, 1 GHz de RAM, a máquina tá voando no Ford Speed. Ó. 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 só no cavalinho aqui voando voando vambora vambora isso ó sensacional na frente aqui ó nossa voando 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 a máquina voando 40 fps sistema operacional vindo ao XP só por 1GB de RAM ó aqui é só pra quem gosta de máquinas retro eu faço as vezes nada de peça só pensa esse retro não é um santo 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 Última volta, a última volta. A corrente me errou. Olha, tem uma atrás de mim aí, olha. Olha, já colou aqui em cima, já colou. Já colou em cima de mim, pessoal. Nossa, está até me perseguindo aqui do lado, olha. Bora. Nossa, não bateu, que sorte. Mid-Fork Speed. Windows XP. Não dei de 36 GHz e 1 GHz de memória. Rampo um vídeo em tempo errado. 128 MB, pessoal. Nossa. Nossa. Bora. Aqui eu paro de dirigir e só dou uma volta, olha. Nossa. Nossa. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreva no canal, deixa aquele like e até a próxima.